Magna Acryl de Antilhança Ver Fabric É ferva especial para a moraia exterior Se ferva casa na riba mesmo um dia Um com ferva comum e outro com Magna Acryl Lo vou reparar comparando com outro ferva na cu Magna Acryl está é único para criar uma barreira plástica Para fazer o acero impenetrable e para proteger contra o solo Ideal para todo tipo de condição de tempo Não corre o risco Magna Acryl, proteção máxima para o casa Um produto de Antilhança Ver Fabric